A VFM, a Rádio do Conselho de Vieira de Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Estamos na Páscoa, que como se sabe é uma quadra ou uma época do ano marcante para o cristianismo. Celebra-se com rituais de séculos um dos grandes dogmas da Igreja Católica, a paixão, morte e ressurreição de Cristo e o seu significado. Um tema que inspirou as artes, como a pintura, a escrita e também a música. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão. Entre nós, tem grande expressão na capital do distrito, Braga, com as solididades da Semana Santa, iniciadas em fevereiro, que são também um cartaz turístico da cidade e na região. E por essa razão, o turismo do Porto e Norte integra a comissão organizadora. Braga assume-se como a capital do turismo religioso. A Semana Santa de Braga, diz a nota introdutória ao programa, de 2018, é, sem qualquer dúvida, a mais vistosa e a mais famosa de todas em Portugal. As suas origens exatas são desconhecidas. Ela entronca-se, certamente, numa tradição multissecular inspirada por ventura no manuscrito de uma mulher do século IV, que era provavelmente da romana Brácar Augusta, hoje cidade de Braga, que, após a sua peregrinação à Terra Santa, descreveu no conhecido manuscrito Peregrinatio ad loca sancta, peregrinação aos lugares santos, o que ali observou. Tal como se realiza na atualidade, nomeadamente no plano das celebrações populares, a Semana Santa continuou uma tradição que vem, pelo menos, do século XVI, com desenvolvimentos e variações no decorso do tempo, tendo sido enriquecida com elementos inovadores e exclusivos, e, no plano litúrgico, conservando diversos elementos próprios do chamado rito bracarense, únicos no mundo. E concluímos a citação. É este património material que as entidades que integram a Comissão de Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, pretendem ver reconhecido pelo Unesco, de interesse universal. No nosso concelho, a freguesia de Mosteiro, com o Sermão do Encontro, no dia de Ramos e Vieira e Parada de Burro, especialmente, são das freguesias onde, nesta Semana Pascal, se realizou a Via Sacra e que culmina hoje, à altura em que estamos pela primeira vez no ar, com a visita do compasso. É, sim, um pretexto para que, hoje, dia de Páscoa, falemos do significado e dos ritos pascais e do que lhe está associado a fé, mas também a gastronomia, a pastelaria e o turismo. Convidamos e temos em estúdio o Padre Alcino Xavier Dias da Silva, que é a Cipreste de Vieira do Minho, José Marcos Fernandes, professor universitário, e Elisabetta Nova, empresária de pastelaria, e Carlos Silva, empresário de restauração. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Padre Alcino, este ano a Páscoa coincide com o Dia das Mentiras. Sim, mas eu começo por agradecer o convite que me foi formulado pelo Elis Machado e na pessoa dele, a Rádio Alto Ave, para estar aqui, presente, neste dia tão significativo e importante para todos nós, os seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus, misericordioso, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Complemento também os meus estimados amigos e conhecidos de antiga data, Dr. José Marcos Fernandes, Elisabetta da Nova, Carlos Silva, enfim, porque vamos aqui então conversar por uns breves momentos sobre um assunto muitíssimo importante. Complemento e saúde muito cordialmente os ouvintes da Rádio Alto Ave, que nos acompanham em viagem, nas suas casas, particularmente os idosos e doentes, não esquecendo os imigrantes, cujas saudades devem ser muito grandes por não poderem viver nas suas terras, juntamente com os seus familiares e amigos, a alegria desta festa pascal. Falar da Páscoa, posso dizer que é um tema aliciante para qualquer um, mas especialmente para mim, que já celebro este acontecimento há mais de meio século. E vai continuar a celebrar. Poxa lá, se Deus me der forças e vida por estas terras de Vieira do Minho. Por isso, dizia então que... A Páscoa coincidiu este ano com o Dia das Mentiras, e não é mentira nenhuma. Não. A Páscoa já vem lá do Antigo Testamento, já foi receituada por Deus, a Moisés, e desde essa altura, até agora, ela tem se aguentado. E estou convencido que mesmo aqueles que não são seguidores da religião cristã ou católica, a Páscoa há de chamar-lhes a atenção, porque vivemos numa sociedade, vivemos num mundo em que o que se faz a muitos quilómetros de distância é conhecido e vivido noutras partes. Mas vai ser preciso alguma coisa, porque uma notícia recente, um estudo recente na Europa, fala que os mais jovens se vão afastando um pouco, pelo menos das práticas. Eu estou convencido, é como muitos funcionários, muitos trabalhadores, que são contra os dias santos, mas não dispensam de ter um feriado, não é? E aqui, de certo, também acontecerá a mesma coisa. Os nossos jovens, e não só os nossos jovens, porque eles aprendem, dos mais velhos, isto é a si mesmo. Mas tem um sentido cristão, pelo menos aquilo que vamos conhecendo e vamos vendo por toda a parte, mesmo aqueles que são mais indiferentes, o religioso. Vemos, por exemplo, o que acontece em Fátima. Quanta gente lá vai, muitas vezes sem ideia de participar nos atos religiosos, mas aquele espaço, aquele lugar, diz-lhes qualquer coisa, porque é um lugar que, por si, por só... É pelo menos um lugar de paz, começa por ser exatamente isso. É, o próprio nome assim indica, que não é iria, significa paz. E já ouvi de muita gente a dizer que, quando lá vai, sente-se, melhore. E, indo uma vez, quer ir uma segunda e uma terceira, e, portanto, há qualquer coisa que toca. E nós quer que irámos, quer não, já alguém defendeu que o homem é um animal religioso. me disse, salve ali o senhor doutor, porque... Será que é? Será que é? O homem é um animal religioso, como disse o Padalcino. Alguém tem essa definição? Eu penso que... Ele sempre procurou, enfim, explicar o desconhecido. E essa será a razão. É evidente, parece-me que, de facto, o homem é um animal religioso. Porquê? Porque se atendermos à etimologia da palavra religião, que significa ligação, é evidente que, aparentemente, há pessoas que não ligam, que não ligam, isto é. mas uma pessoa que não liga, o que é? É um... É uma ilha, mas nenhum homem é uma ilha. Portanto, de facto, diz-se, é verdade, que o homem isolado é uma abstração. Não existe. Não existe o homem isolado. Mesmo quando está só? Mesmo... Ele não existe. está só consigo. Estando só consigo, está sempre em relação, evidentemente, neste caso, está só, está ligado a si mesmo, ao seu eu. E às suas vivências. E às suas vivências. Mas, se fosse unicamente ligado ao seu eu e às suas vivências, e não comunicasse, ele sofreria de uma doença que se chama o autismo, não é? O indivíduo isolado, portanto, que ligasse só ao seu eu e às suas vivências, seria absolutamente... Quer dizer, não seria o homem. O homem isolado é uma abstração. Agora, o autista não seja completamente isolado, ele também. Isto é... Vamos fazer aqui um colóquio sobre a fenomenologia e a filosofia e a história da religião. Não podemos fazer isso. Mas, respondendo assim diretamente à provocação que o Zé Luís faz, isto é, se o homem é naturalmente religioso, é evidente que pelo que vemos, ouvimos e lemos e refletimos, parece-nos que, de facto, um homem que não seja religioso, isto é, que não esteja ligado a nada, não, verdadeiramente não é homem. Aliás, o simbolismo e a Páscoa têm também a ver com algo, segundo os pagãos, ou os neopagãos, agora chamados, também têm a ver com o simbolismo da Primavera que chegou. Como costuma também dizer-nos aqui, amiga que costumamos aqui ter a colaborar nestas conversas, a professora Fernanda Rocha, que recorda essa ligação também à Primavera. à Primavera. À Primavera. Bom, Zé Luís, e a expectativa de boas colheitas, de bom tempo. Bom, em primeiro lugar, como não tive oportunidade, aproveito agora para também saudar os nossos ouvintes da Rádio Alto Ave e desejar-lhes uma Páscoa feliz e, atendendo à etimologia da palavra Páscoa, que significa, ou ao sentido, digamos, primordial, original da palavra Páscoa, que significa libertação, digamos, o voto que eu faria que todos os nossos ouvintes, todos os nossos vieirenses se libertassem, que a Páscoa servisse realmente para se libertarem daquilo que não desejam, não é? Porque a Páscoa tem esse sentido e até toda a preparação para a Páscoa. Tem outro sentido também, é da certeza, porque com a Páscoa e com a ideia da Ressurreição as pessoas têm sobre a sua própria vida uma certeza, que aquelas que vão, assumem a ideia, têm a garantia de que há mais vida para além da morte. Ou a convicção, não digo a garantia, a convicção. É evidente que estás a colocar questões bem complexas, eu queria voltar atrás àquilo que falavas da Liga... Mas não é nada que não consiga dizer de uma forma concisa, explicar de uma forma concisa. Bom, tentamos. Mas, voltando atrás àquela ligação que fizeste da Páscoa à Primavera... E à natureza. E à ideia da libertação, eu recordo-me como se fosse hoje aquela alegria que sentimos no dia 1º de maio de 1974, que as pessoas recordavam muito que a Páscoa tinha se realizado por aqueles dias e fazia-se uma ligação muito espontânea, direta e estreita entre aquilo que tinha acontecido ao povo português, aquela libertação e a celebração da festa da Páscoa que aconteceu por aqueles dias e essa ligação à Primavera. Portanto, é muito interessante como é que... Páscoa, libertação, Primavera, Renato... Evidentemente, por exemplo, um dos símbolos da Páscoa, não temos aqui hoje a doutora Fernanda Rocha, mas temos a Elisabete e temos o Carlos Silva e, portanto, eles usam os ovos e é evidente que o ovo, não é? O ovo, que é também um símbolo da Páscoa, está muito ligado a esta origem da vida, não é? Portanto, é muito interessante porque é que isto acontece. E assim como o cordeiro que o Carlos ou o Cabrito está... Exatamente, o cordeiro, um outro símbolo, estes símbolos pascais estão muito interessados e há muitos outros. Enfim, até o girassol, etc. Por isso, tem razão, Padalcino, quando inicialmente disse ninguém fica indiferente nesta circunstância, nesta quadra. Eu penso que ninguém fica indiferente e, por isso, uma primeira... o primeiro pensamento que me adveio quando o Zé Luís me convidou para participar neste encontro com o nosso estimado Arcipreste, com o nosso estimado empresário Carlos Silva e com a nossa estimada Elisabeth, a primeira ideia que me adveio foi esta, de felicitar a Rádio Alto Ave por promover e recordar este evento. Porque este evento acho que tem uma abertura, uma transcendência muito interessante, não só do ponto de vista religioso, porque, se quisermos, a Páscoa é um evento multidimensional. É evidente, o nosso Arcipreste já aqui recordou o núcleo essencial da Páscoa. Claro que há um núcleo religioso a Páscoa, a Páscoa para, enfim, para a tradição judaico-cristã, que a Páscoa é essencialmente, digamos assim, uma criação do povo judeu e do povo cristão. Portanto, mas independente... É uma parte da sua história. Uma parte da sua história. Mas, e é evidente que a Páscoa tem uma dimensão religiosa fundamental. é como aqui foi, digo, Zé Luís, tu começaste a dizer uma coisa interessante, que é o dogma, é o dogma, digamos assim, nuclear da fé cristã. Da fé cristã, é evidente. Portanto, isso vem se dizer. Claro, é o centro, é a crença fundamental, é esta. Isto é, na vitória da vida sobre a morte. Portanto, de facto, gostei de ouvir o Zé Luís dizer, recordar isso, que é um dogma essencial. Mas, atenção, é isto que me parece muito interessante, que a Páscoa não é apenas um evento religioso, isto é, ela não diz apenas respeito aos crentes, aos cristãos, aos milhões de cristãos do mundo, mas diz respeito, digamos, ao homem, diz respeito a toda a sociedade, porque se nós verificarmos... E à cultura da sociedade. E à cultura, quer dizer, a Páscoa tem uma dimensão evidentemente religiosa, mas também tem uma dimensão profundamente social, isto vê-se, tem uma dimensão profundamente cultural, e o Zé Luís recordou os eventos que estão associados à celebração da Páscoa, os eventos culturais, as exposições, os concertos, não é verdade? E depois... As conferências. As conferências, e isto, e recordou o que se passa na cidade de Braga, mas também se passa noutros conselhos, noutros locais, e por isso eu como penso sempre, quando o Zé Luís me chama aqui, eu penso sempre localmente, é claro que nós também pensamos globalmente, mas penso sempre localmente, e que nós localmente, portanto, a nível do município, também faríamos muito bem em investir nesta celebração, porque ela não é apenas não tem apenas um caráter religioso, mas como disse, tem este caráter cultural. Ora, imagina que havia, que se integrava no roteiro, digamos assim agora, da Páscoa e da Quaresma, uma visita a uma exposição na nossa casa-museu Adelino Anjo. Em Braga acontece isso, há um roteiro de visitas que começa no posto de turismo da cidade, e que durante estes dias integra um conjunto de visitas locais naturalmente marcantes nesta data. Eu gostava, portanto, só para dizer que estas dimensões, por exemplo, a dimensão gastronómica, não é, é uma dimensão essencial da Páscoa, quer dizer, a quantidade de bolos, de doces que estão associados, tem esta dimensão também, e claro, tem esta dimensão econômica, e portanto, eu acho que era muito interessante que a nível até local, que a celebração da Páscoa tivesse, quer dizer, que fosse reconhecida, reconhecido o interesse que tem nestas, em todas estas dimensões, é por isso que é essencial. Vai-se fazendo o concerto da Páscoa, que já aconteceu, o concerto da Páscoa pelo polo de música de Vieira Brinha. Está muito bem, por exemplo, ótimo, porque, claro, eu ainda ontem estive a assistir na sede de Braga, mas isso há sempre os concertos, ontem era por uma orquestra das Beiras e pelo coro da sede do Porto, e claro, estava a catedral cheia, portanto, isso se faz, mas o que acontece não é apenas em Braga, acontecem muitos conselhos, e eu acho que é muito, é bom, isto dinamiza, e é, todos os anos há este acontecimento. E hoje, Padre Alcino, fala-se de, hoje, já há anos que se fala do turismo religioso, e a Igreja tem-se vindo a preparar para isso também, no sentido não só de dar a conhecer aquilo que é o seu património, mas ao dar a conhecer o património também, como se diz, como se diz no maneirismo, e quem quiser ver uma mostra vai à catedral, à sede de Porto Alegre, impressionar também para ajudar a perceber e convencer. Eu só queria realçar o que diz aqui o Dr. Marcos Fernandes, a própria Páscoa foi preceituada como uma celebração festiva, o próprio Jesus Cristo celebrou a Páscoa como uma festa, portanto, reuniu, enfim, os seus discípulos, embora isso acontecesse, precisamente, a seguir à traição de Judas, mas o que é certo é que a celebração, portanto, a palavra celebrar quer dizer dar um caráter festivo, um caráter de confraternização e, portanto, ao falarmos de todos estes eventos de pastelarias e de turismo rural e de habitação, tudo isto e das visitas, como acontece agora na nossa cidade de Braga e por todas essas partes do mundo, pois, constituem a tal festa que é, ao fim e ao cabo, comum a toda a gente e não exclui absolutamente ninguém, independentemente dos seus credos ou condições sociais. Mas deixe-me aproveitar, se aqui em Vierdomínio quiséssemos, e neste caso poderá ser, evidentemente, em primeiro lugar o município, estabelecer um roteiro daquilo que é o património, neste caso, o património religioso. Eu acho que tinha muitíssimo interesse e não sei se até a nossa Câmara já integrou esse turismo religioso. Creio que já participaram em algumas reuniões no sentido de aquilo que temos de importante, como é a Senhora da Fé, a Senhora da Dourada, a Senhora da Lápede, etc. E as nossas igrejas, as nossas igrejas são um património muitíssimo valioso. Em todas elas em bom estado? Eu creio que estão todas muito bem conservadas. Há algumas que estão assim um bocadinho, mas a parte interior e o edifício estão muito bons. Estão todos estes edifícios das nossas paróquias aqui em Vieira do Minho. Até gostava, um jornal presente, o Jornal de Leiria Fátima, anda a distribuir com cada uma das edições do jornal uma estampa com imagens de Nossa Senhora, muito bem fotografadas, muito bem apresentadas e depois com uma descrição também muito correta. Seria também interessante que, no nosso caso, Vieira do Minho, se começasse a divulgar mais aquilo que temos. Temos igrejas, como digo, e santuários muitíssimo bons que não ficam a invejar nada outras igrejas das nossas cidades, inclusive da cidade de Braga. Pode pensar que é uma provocação, mas não é. Tendo em conta isso, tendo em conta o conhecimento que é preciso dar e tendo em conta que é o seu munos, além naturalmente da prática, é também divulgar a religião. Ela também não se divulga com aquilo que se encontra na cidade à porta de uma igreja. Temos lá uma nota com a pequena, uma breve história. Acho que é muito interessante, pelo menos a gente quando passa ali pelos congregados e pela misericórdia, etc. Normalmente, eu até costumo parar para ler e aquela explicação acho que é muito bem feita, que tem interesse porque não há à porta de cada igreja um informador, um historiador que diga, enfim, que faça aquela descrição pormenorizada. E essa informação essencial é necessária. Aqui também poderíamos pensar nisso, é uma questão. E o diálogo da igreja com o poder, o poder político, digamos assim, aqui no Conselho, permitirá permitir-lhe-á chegar aí? É muito bom, não é verdade? Até porque o atual idil, não é verdade? A gente já tem confiança porque é conhecido desde os tempos lá dos bancos da escola, não é, Elizabeth? e por isso não há problema nenhum em falar disso. É uma questão de pensar, por acaso nunca se pensou e é bom que alguém lembre e quem sabe se no próximo ano a coisa até pode ser que tenha a sua concretização. Pensa-se nesta altura também na gastronomia, também continua a haver na gastronomia e na pastelaria, na doceria habitual e é a isso que se dedica a Elizabeth. Sim, olá, boa tarde. Elizabeth, o que há de essencial na Páscoa para oferecer, digamos, na pastelaria além daquilo que é habitual? Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. Quero desejar a todos uma santa e feliz Páscoa. É assim, a nível de pastelaria, o rei da pastelaria continua, sem dúvida alguma, a ser o pão de ló, como é óbvio, não é? e as amêndoas. Depois, como é lógico e tem que ser, nós vamos reinventando algumas receitas, como é o caso do pão de ló, pão de ló de, por exemplo, de oreo, que eu lancei, por exemplo, neste caso nós lançamos no Natal e que foi uma aposta ganha e que este ano na Páscoa vai voltar a haver o pão de ló de oreo, o pão de ló de chocolate, o pão de ló de laranja, isso tudo acompanhado de uma enorme variedade de miniaturas que também as pessoas gostam muito de ter para pôr na sua mesa para receber o compasso, depois aqueles chinifrios, os bolos normais, os bolos mais tradicionais, o ninho de Páscoa, o folar de carne que também já está muito em voga, o folar doce e pronto, e é basicamente dentro disso. São, há coisas que são tradicionais como o pão de ló, mas há alguma coisa que com o tempo, no vosso caso, como empresários, vão percebendo que isto é algo que se procura e vão fazendo de acordo com aquilo que é a procura das pessoas, além daquilo que é tradicional na Páscoa que é o pão de ló em princípio. O que as pessoas procuram mais? Sim. É, é sem dúvida. E é nisso que vocês, e é com base nisso que vocês... Sem dúvida alguma, apostamos mais no tradicional, por exemplo, o doce de festa, aquele doce branco, também é uma coisa que as pessoas procuram bastante agora na Páscoa, mas acima de tudo o pão de ló, porque acho que é um bolo que normalmente, por exemplo, no Natal a gente nota mais essa diferença que as pessoas mais jovens, por exemplo, em relação ao bolo rei e as frutas, essas coisas, não vão muito por aí. Na Páscoa, o pão de ló, penso que desde o mais pequenino ao mais idoso, toda a gente gosta do pão de ló, por isso não há muito que inventar aí. Claro que depois dentro do pão de ló fazemos outras variedades, por exemplo, o tipo pão de ló de ovário, o pão de ló de alfazeirão, ou regámos uns pães de ló com uma calda de açúcar, outros com umas caldas de chocolate, outro com medisso. Mas isso a pensar na procura dos naturais ou daqueles que nos visitam, que há sempre alguns que nos visitam nesta altura? Essa oferta tão variada? Não, nos dois, nos dois, porque os que nos visitam, sem dúvida alguma, são muito importantes e movimentam bastante nesta época e nota-se muito, por exemplo, na altura da Páscoa, nota-se, falo no nosso caso, nota-se muito turismo, pessoas de fora, pessoas que, por exemplo, porque eu tenho tios a viver na cidade, do Porto, por exemplo, e outros em Lisboa, e a vivência da Páscoa é completamente diferente da vivência aqui na nossa vila ou nas aldeias, não é? E então aquilo que eu noto é que as pessoas mais da cidade aproveitam, por exemplo, as férias escolares para tirarem férias eles também, para poderem estar com os filhos e aproveitam, saem, porque nas cidades, basicamente, a Páscoa não tem a mesma vivência que nós, agora, e aproveitam para passar uns dias fora. em relação àquilo que me estava a perguntar, sem dúvida alguma, que também é para ir de encontro àquilo que eles procuram e gosto muito de os ter cá, mas acima de tudo o nosso cliente diário e nós vamos, por exemplo, já nestes dias antes, vamos fazendo algumas experiências, por exemplo, ainda hoje tive umas bolachinhas novas que vou e nós vamos pondo em cima do alcão para a pessoa até experimentar e vamos vendo a adesão e o comentário que a gosta ou não gosta ou deveria ter mais isto, aquilo, que é para chegarmos à altura certa e as coisas estarem afinadas e ir de encontrar aquilo que o nosso cliente mais procura, sem dúvida alguma. Também de Carlos. O pão de ló, o pão de ló, que é uma coisa que eu vou questionar aqui o doutor Marques Fernandes, também com uma pergunta engraçada, como fez ali ao padrão do Dion de Abril, que eu continuo a fazer o pão de ló com os ovos de galinha e os ovos da Pásco saem dos coelhos, eu isso nunca percebi muito bem. Ah, e é? É, os ovinhos de Pásco saem dos coelhos. O nosso pão de ló sinceramente é feito com ovinhos de galinha. Agora, normalmente os meninos na Pásco é os coelhinhos que ponhem os ovos. O coelho, pois, olha, o coelho, é curioso, porque o coelho é também um dos símbolos da Pásco. Eu não sei onde é que liga, é o símbolo da fertilidade. Porque por sua grande fecundidade, o coelho tornou-se o símbolo mais popular da Pásco pela sua fecundidade. É que ele simboliza a igreja que pelo poder de Cristo é fecunda em sua missão de propagar a palavra de Deus a todos os povos. Quer dizer, eu penso que a origem também do coelho ser um símbolo da Páscoa que está relacionada com a sua grande fecundidade e que portanto se entende... Sim, eles reproduzem-se muito rapidamente e muito depressa, mas ovos nunca vêm nenhum apoio. Pois, exatamente, mas agora do coelho sim, do coelho que o coelho é onde... Eu também não tinha que ir na conta... E nem sabia que era símbolo da Páscoa. É o coelho. Quer dizer, sabia agora no moderno, não é? O coelho da Páscoa. Sim, o cordeiro sabia até porque há aquilo de pôr o sangue do cordeiro nas portas, Exatamente, isso tem essa tradição. Isabeto, nesta altura há números para o... Para o... Para o... Para o número de elementos... Não consigo dizer o nome agora... De peças de Pondeló que vendem. Cusco. Não, mais ou menos. Para darmos uma ideia de que, de facto, nesta altura deve haver uma grande procura e vós vendes... sem dúvida alguma. Com dificuldades para atendê-lhes. A Páscoa é completamente diferente porque deixem-me fazer este termo de comparação completamente diferente do Natal. Enquanto que no Natal ali a partir da altura dos santos nós começamos a vender porque as pessoas querem levar o bolo rei porque querem experimentar querem levar isto, aquilo. Há muito mais ofertas do que agora na Páscoa, não é? Na Páscoa as pessoas acabam por comprar para si próprias embora, claro, que há sempre uma oferta ou outra. A grande afluência e depois no Natal dura basicamente até aos reis. A grande afluência de procura e quando se costuma e quando se começa a vender mais é efetivamente a partir da manhã à tarde. Amanhã à tarde nós já estamos preparados isto porque, por exemplo, em relação à função pública ninguém trabalha e há pessoas que já querem levar bancos, ninguém trabalha, a maior parte das pessoas amanhã à tarde já não trabalham. Sexta-feira aumenta e sábado, como é lógico, é o grande boom. Eu posso lhe dizer que é isso que quer saber que... Os fornos estão todos em... Então, nós cozemos na sexta todo o dia, na sexta toda a noite e depois no sábado consoante a procura que houver ou não e se acabar a produção que nós temos. que, graças a Deus, quase... sempre temos que recorrer a isso. Deixe-me só fazer aqui um acerto no tempo. Quando a Elisabeto fala a partir do dia da manhã estamos a falar a partir de quinta-feira porque a primeira vez que estamos a ser ouvidos é no domingo. Carlos, o Carlos tem a seu cargo a gastronomia... Esqueci-me desse promenso. A gastronomia não doce. As mulheres têm a língua comprida. Não, não é obrigatório. as pessoas sabem e isso não é segredo. Desde já, boa tarde a todos. Uma boa paz para todos os ouvintes da Rádio Alto Alto. E obrigado também pela paciência. Sim, sim. É natural e é um prazer ouvir os presentes. Desde já cumprimento com muito carinho aqui o Sr. Cipesto Padralzino e muito obrigado já pela uma prendinha que já nos contemplou e que calha sempre muito bem. Um agradecimento também, um cumprimento especial ao Sr. Dr. José Marques. e aqui à minha amiga Elisabeth da Nova também. É sempre um prazer estar aqui e fico satisfeito e contente por ouvir. Também sou um bom ouvinte e em especial esta matéria porque também sou cristão e é uma área que também gosto e que também pratico. sobre a gastronomia sobre a gastronomia na qual estou aqui é lógico que a gastronomia faz parte também da celebração e vai preenchendo também as festividades das famílias que se deslocam aqui ao nosso Conselho que são muitas este período de férias que vão conciliando com a vinda aos familiares e como a Elisabeth também disse a celebração aqui tem um carinho especial tem uma dinâmica especial nas próprias freguesias onde eu também estou inserido numa freguesia e tenho lá o meu restaurante as reservas já começam a chegar as famílias vão-se reunindo e vai-se aproveitando. Há uma procura especial não só das pessoas da terra mas também de fora. Sim, e de fora também as próprias famílias vão-se conjugando e vão-se juntando e vão-se celebrando em família aquele dia que é especial é Páscoa é a celebração é onde as pessoas digamos renovamos a alegria à mesa e conversamos e pronto e aproveitamos a gastronomia aproveitamos a gastronomia para celebrar junto dos nossos clientes temos os nossos produtos de eleição regionais da nossa terra onde todas as regiões do país de norte a sul têm as suas tradições têm os seus conceitos gastronómicos apuram mais este ou aquele produto nós salientamos o folar de carne que colocamos à mesa dos nossos clientes como entrada como prato principal destacamos o cabrito da serra que é um produto da região que é o mais procurado nesta altura que é o mais procurado da nossa serra da cabreira temos os nossos produtores locais comercializamos com alguma antecedência preparamos estes produtos porque são produtos que demoram tempo que têm que ser digamos preparados com alguma antecedência mesmo na mesmo na mesmo na angariação dos próprios animais e depois claro têm os doces conventuais como já falou aqui a Elizabeth e destacamos alguns que nós produzimos mas também comercializamos e também destacamos esta situação é de salientar e muito bem gostei de ouvir aqui o seu padre Alcino na qual faz muito bem haver um diálogo e haver futuramente mais uma dinâmica um roteiro ou uma criação que promova que divulga porque nós sabemos que estamos muito perto da cidade de Braga e eu também tenho clientes que vêm da cidade de Braga inclusive os espanhóis que visitam muito Braga e sabemos que eles têm esta semana chegam aqui chegam chegam aqui felizmente chegam aqui e muitos e destacamos e sabemos que existe um preenchimento desta semana santa com muitas atividades com muitas visitas com muitas celebrações isso é interessante ocupar as pessoas renovar a sua crença é lógico e é bonito é bonito de se ver e preenche-nos a todos inclusive a gastronomia já agora e temos aproximadamente 12 minutos para concluir neste período de celebração o padre Alcino acontece que a igreja digamos já há anos e desde sempre aliás utiliza quer jovens seminaristas quer hoje leigos para isto é uma inevitabilidade digamos inevitabilidade já é excessivo já é um ponto assente já é algo que está entronizado dentro das práticas da igreja ou da comunidade isso foi uma coisa que entrou muito naturalmente pelo menos naquilo que me diz respeito eu cheguei a fazer durante vários anos a visita a pascal enfim lá na paróquia de Guilho Frey durante dois dias sozinho em lugar claro tinha que atender e falar com as pessoas e gostava aquilo é bonito e faz-nos bem muito especialmente enfim é um paroco digamos é essencial que se encontre com os seus paroquianos ou então como diz agora o Papa Francisco mesmo aqueles que não vão ver o Padre como se costuma dizer com as ovelhas exatamente que se encontre com as suas ovelhas mas já o o Dom Frei Bartolomeu dos Mártires hoje Beato Bartolomeu dos Mártires apesar de ter uma diocese extensíssima que incluía a atual diocese de Viana e de Braga e parte de Vila Real ele visitava as paróquias não sei com que frequência mas o que é certo é que estou convencido que visitou todas as paróquias da sua extensíssima diocese portanto isto é essencial mas o que é que aconteceu aconteceu que houve um ano que eu terminei a visita para a Escala sei lá essas 11 horas da noite e acontecia muitas vezes acontecia porque as conversas às vezes eram um bocadinho fluentes e a gente perguntava e falava e dizia e pronto e o tempo lá se ia esgotando atualmente o que é que nós notamos notamos que toda a gente tem muita pressa ninguém quer esperar e é assim ninguém quer esperar e portanto tem que se fazer assim coisa rápida houve um ano isto é engraçado padre Armando aqui em Caniçada fez um roteiro cronometrado quer dizer ao segundo às tantas horas e tantos minutos na casa tal depois mais não sei quantos minutos na casa seguinte tudo ali especificado sempre foi metódico era não sei se ele conseguiu cumprir mas como escuteiro que era e depois e depois militar deu-se aí esse luxo ora bom então agora com estas equipas por exemplo nós em Guilho Freire temos quatro cruzes começa-se mais tarde um bocadinho e acaba-se mais cedo e há muito mais tempo para fazer a visita e o que eu vou dizendo aos meus colaboradores é isto trata-se de uma visita e uma visita não é um recado é para ver as pessoas para conversar as pessoas além de as cumprimentar e portanto levar esta mensagem esta mensagem esta boa nova da ressurreição portanto hoje pelo menos por aqueles lados creio que outras paróquias ainda estão um bocadinho agarradas ao seu paro por causa de roças e outras também mas vão compreendendo porque não se pode portanto eu estava na época na era dos leigos com o Silvio Vaticano II veio trazer trazer essa abertura eu acho que os leigos podem e devem fazer este trabalho por exemplo aqui o Sr. Dr. José Marques daria um bom contributo em Bilarchão e Arredores posso para Adalcino mas eu se me permite posso José Luís mas se me permite de facto a principal tradição da Páscoa é o compasso nesta pelo menos aqui na nossa região do Minho porque me parece ainda ontem perguntei a um colega um amigo que vive ali nos arredores nos arredores de Cascais e exatamente para preparar aqui para fazer o trabalho de casa perguntei-lhe como era celebrada a Páscoa na região no lugar onde ele em que hotel e ele diz em que hotel pois podia-lhe ter perguntado isso em que hotel porque ele disse não, não não há nenhuma manifestação pública não há não há visita a Pascal não há nada e eu de facto caí na conta desta originalidade aqui da nossa região do Minho eu creio que pelo Douro e até nas beiras que também existe sim é verdade isto do Caracia eu vi em termos de gastronomia existe por todo o país quer dizer isso os símbolos e especialidades digamos gastronómicas existe é o mais divulgado é o mais nas beiras no Algarve no Alentejo isso existe agora esta prática esta tradição que tem um profundo sentido quer dizer que é anunciar o acontecimento central como se diz da fé cristã não é? portanto tem esse sentido e mensagem da alegria a mensagem da alegria as mulheres e a Maria Magdalena também quando se confrontaram com o túmulo vazio não é? com o acontecimento do túmulo vazio a primeira aquilo foi uma necessidade de ir anunciar dizer o que aconteceu portanto acho que o compasso também tem tem essa essa finalidade e a questão que eu gostaria de pôr aqui ao nosso recipreste é o seguinte se se está se continua a ser feito um investimento nestas tradições genuinamente pascais que embora sendo muito localizado pelo menos aqui no Minho porque a minha questão é esta é se de facto estas tradições mesmo do ponto de vista religioso litúrgico se elas continuam a ter um continuam a ter o reconhecimento continuam a ser reconhecidas como parece que deviam ser porque o meu receio é o seguinte é que se deite fora como se costuma dizer a água e a criança não é portanto que se diz esta tradição pronto agora já não os parcos também já não podem ir vamos acabar com isto vamos acabar com isto ora bem não vai ser fácil felizmente não vai ser fácil porque eu acho que esta tradição da celebração pascal nos nossos pelo menos nos nossos distritos de Braga e de Venda do Castelo isto é na região do Minho estas tradições são muito fortes agora a questão é que me parece que elas deveriam ser valorizadas potenciadas e quando digo valorizadas digo digamos puxar por aqueles aspectos que são importantes eu coloco isto do ponto de vista litúrgico por exemplo Padre Alcino como é que são como é que são celebradas como é que são celebradas como é que são feitas as cerimónias que só por si elas são evangelizadoras da da semana santa isto é como é que como é que celebrada como é que é celebrada a missa da ceia do senhor isto é a quinta-feira santa a sexta-feira santa a vigília pascal é claro que não há não há não há recursos para dar a estas celebrações aquele brilho e aquela solenidade que é possível dar nas catedrais não é não é possível mas acho que muita coisa poderia ser feita nas nossas nas nossas celebrações não é não quero dar aqui exemplos da quinta-feira santa não quero que seja o lavo a pés mas outras coisas para depois ouvirmos também neste promenar a opinião da Elisabeth e do Carlos só dando uma pequena resposta aqui ao doutor sabe que o laicismo é digamos universal e atinge todas as esferas da nossa sociedade e às vezes acontece pois que os párocos e sacerdotas deixam-se assim arrastar um pouco já ouvi assim propor ao senhor as visitas pascais deviam ser eliminadas e então ele fez um um fincapé dizendo não senhor vamos aguentar vamos manter e tem vindo a incentivar enfim os párocos a que se faça e que dê muita realce às nossas visitas pascais ora bom agora atingir aquele aquele ponto desejável já sabes pelas nossas aldeias é muito difícil mas deixa-me observar pelas aldeias ainda poderá ser com esforço naturalmente quer de dos párocos quer também agora dos leigos mas nos centros urbanos é um bocado mais difícil eu acho que não tem tantos 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 recursos não é ontem estive a ver lá na minha paróquia em Cabanelas lá fizeram uma procissão enorme com não sei quantos figurantes lá a procissão da borrinha ou seja a entrada triunfal em Jerusalém e as pessoas lá aderiram mas a visita pascal estávamos a referir à visita pascal mas quer dizer isto faz tudo parte da mesma subentuda mas nessa no particular da visita pascal é possível mantê-la nos centros urbanos aqui nestes meios claro com aquelas limitações normalmente a visita pascal creio que na cidade de Braga é feita à porta das casas continua continua com o mesmo com a missão de unidade em Braga eu acho que agora que está a despertar bastante mais do que talvez aqui há 5 ou 10 anos julgo eu vamos ouvir então o Carlos e a Elisabeto neste pormenor a visita pascal tal como a temos hoje a visita pascal pronto eu estou inserido na freguesia de Pinheiro e muito bem é feito de uma maneira tradicional e que eu gosto e nós inclusive no nosso restaurante no Retiro da Cabreira recebemos mesmo sendo um dia de trabalho recebemos a visita pascal e temos um espaço próprio para que o senhor padre que nos visita e todas as pessoas façam os rituais normais porque somos cristãos e assim aceitamos e os clientes porque nestes últimos anos é engraçado que eu acho que alguns deles até acho interessante e apreciam e é bonito de se ver para quem acredita e se calhar aqueles também que não acreditam em que estão também acham interessante e fica muito bem já tive a oportunidade também de passar a Páscoa num meio mais urbano inclusive na cidade de Braga num bairro digamos de prédios e onde a visita foi feita como diz aqui o senhor se presta apartamento por um leigo não é mas e muito bem e subiu e desceu aqueles prédios todos e correm as casas todas e eu também foi bonito de se ver mas pronto a cidade de Braga se calhar é uma cidade muito próxima da Páscoa que tem pronto tem outra dinâmica que se calhar outras cidades não tem Elisabeth portanto é assim eu ouço de facto muita gente a dizer que não abre a porta porque é um leigo porque não é o padre não é que vai o seu padre que eu eu pessoalmente não concordo porque eu moro aqui em Vieira como toda a gente sabe mas vou sempre receber o compasso em Sapinhos onde mora o meu pai e na casa do meu pai porque sempre assim foi e espero que continue a ser por longos e muitos anos quando eu abro a porta abro a porta essencialmente essencialmente não abro a porta a Cristo a Cristo ressuscitado a Cristo vivo e gosto gosto de ouvir já lá longe as campainhas eu posso dizer que por exemplo em casa do meu pai somos sempre à volta de 30 30 e qualquer coisa pessoas para receber o compasso o meu pai faz que estão já há muitos anos quando chegou o compasso ainda a deitar o tradicional fogo os foguetes e é bonito é de facto a vitória da vida sobre a morte e é aquilo que nós como cristãos acreditamos e é a alegria disso é a vivência disso e é uma pena se de facto acabar há muita gente que diz também que deveria ser como no Natal ir quem quisesse ir à igreja beijar a cruz como se beija no Natal o menino sinceramente a minha opinião é de facto abrirmos a nossa porta ao Cristo vivo ao Cristo ressuscitado e para mim o significado da Páscoa é isso mesmo José Marco para concluir José Marco é aquilo que eu temo isto é que se deite fora a tradição e a minha conclusão eu não me reconheço como tradicionalista mas há tradições que valem a pena mas o problema é o que há de precioso nesta tradição e não é só o que há de precioso há tradições que valem a pena e a Páscoa é uma destas tradições e que deveria ser olhada com muito com muito interesse muita responsabilidade não só do ponto de vista repito do ponto de vista religioso mas do ponto de vista social porque a Páscoa tem estas duas dimensões essenciais tem essa dimensão essencial da fé cristã que é o acontecimento nuclear da fé cristã mas tem também uma projeção social e por isso é que a Páscoa embora sendo como disse de matriz judaico-cristã ela adquire uma projeção universal Padre Alcena são para si aliás só queria se orientar mais uma vez são as suas últimas palavras acho que também para as nossas paróquias aqui do interior a Páscoa é uma mais-valia porque há muita gente que quer vir cá ao interior às paróquias cá das nossas nossos conselhos precisamente para viver a Páscoa como ela está a ser vivida cá entre nós alguns para encontrar o tempo perdido porque saíram daqui e foram para a cidade e deixaram de ter aquilo que aqui existe acho que sim e tudo isto faz parte da nossa vida é bom como é bom encontrarmos aqui mais uma vez e por isso damos graças a Deus e que também os nossos ouvintes pois sintam que a Páscoa é para eles uma grande oportunidade não só de encontrarem aquele que nos chamou à existência e para o qual caminhámos como também para vivermos estes momentos agradáveis maravilhosos só pena que não se repitam mais vezes mas pronto de qualquer forma muito obrigado ao Zé Luís e à Rádio Alto Ave por nos proporcionar esta conversa é uma das já dizemos assim quando acontecem estas flores costumamos dizer que a rádio local é da terra é do meio e portanto tem que se preocupar com aquilo que é também são também as vivências e as coisas da terra eu é que agradeço a vossa presença a presença do Padre Alcino do Arcipes de Verde Mim do Carlos Silva da Elisabeth e também do Padre perdão do professor Marcos Fernandes Padre é pai em espanhol agradeço a presença de todos mais uma vez assim onde quero que nos tenha escutado continue com um bom fim de semana e tenha uma boa Páscoa dois ou oito dias vamos continuar a falar daqui a região em foco a Rádio do Conselho de Vieira de Minho